E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e, meu querido, quero jogar hoje. Hoje eu quero jogar um God of War, tá ligado? Ascension. Ascension, um God of War aí que, né, foi meio tampo, por causa da história, né? Mas, caras, visual gráfico, jogabilidade é insano. E, caras, quero jogar isso aqui porque eu gosto desse jogo, tá ligado? Gosto. Lembrando também que eu tenho a saga em série inteira no canal, cara. Desde o primeiro, os spin-offs, até o último, cara, até o último. Espero eu continuar essa saga, né, comprando o Playstation 5 aí e jogando o novo God of War. Mas, cara, sem mais delongas, apertar um botão aqui. Aqui eu tenho uns perfis, já parará aqui, ó. Caras, eu... Deixa eu ver, eu vou... Novo jogo aqui, pá. Começar o novo jogo, sim. Tenho certeza, sim. Bora, meu querido, bora que eu quero... Quero é dali. Qual a dificuldade aqui? Vamos no normalzinho, né, cara? Normalzinho, gameplay aqui, básica. Nada de muito desafio, nem nada do tipo. Só pra dar uma relaxada, gurizada. Ultimamente eu quero relaxar, tá ligado? Esse foi o primeiro God of War, gurizada, que trouxe multiplayer, lembrei agora. Modo multiplayer aqui, por sinal, joguei bastante, cara. Kratos, o grande general spartaniano foi finalmente derrotado. Desenvolvido, torturado e incertado de suas circunstâncias, o guerrero encontrou-se capturado como uma flora, no web dos fúridos. Nunca, nunca de novo. Dublador original, tá ligado? O TC Carson. Olha aí, meu. Cara todo arrebentado. Foi preso pelas fúrias. Fúrias, né? E, caras... Vamos combinar, né, meu? Olha o visual gráfico disso, cara. Playstation 3, gurizada. Playstation 3. E, caras, eu tô jogando aqui num painel 4K, tá ligado? Que eu tenho. E é... Show de bola, cara. Show de bola, mesmo assim. 720p, se eu não me engano, é a resolução do jogo. Tá preso, né, querido? Olha aí. Essas fúrias aí, né, cara? Bicho bizarro. Olha os bicho. Olha os bicho. Agora que vai ver, mulher. Agora que vai ver, mulher. Agora que vai ver. Eu vou te dar o que. Olha lá. É isso o melhor que você pode oferecer? O que é isso? Eu fui vencedor por um mortal! Você acha que você é especial porque Ares escolheu você! Mas você não é nada! Você é um mortal imposto! O Senhor Ares é um maluco que quer que você faça! Prova o que você quiser! Você nunca me encontrará! O legal desse jogo, gurizada! É que agora ele foca pra cima as laminas! Pra onde está o bicho, tá ligado? O que que tem aqui? Balzinho, balzinho! Dei um rolinho! Olha que bichos infelizes, cara! Os caras já estão presos sendo torturados! Não! 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 Eu pegava o hospedeiro e dominava! Não! 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 Legal, né? A mecânica desse jogo aqui ficou muito boa, cara! Vamos combinar! As mecânicas dele, meu! Pelo menos me ajudar! A mecânica desse jogo é mais um sol, né? Uma pela uma bicicleta, né? Seja bem fácil! Então vamos, você pode ter uma bicicleta, né? Agora vamos conversar! Vamos! 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 Nossa, cara Eu tô metendo rodo em todo mundo aqui, cara Você vai morrer em sua tentativa de ser livre Mas acho que não foi tempo suficiente pra ganhar o troféuzinho, tá ligado? Tem que ficar com o medidor de raiva cheio por um tempo Não lembro quanto tempo é Aí tu ganha um troféu Bom, gurizada, vamos embora Esse comecinho aqui, meu, né? Tá todo mundo infectado Esse balzinho é diferente, né? Agora ele quebra Esse comecinho aqui do jogo é matador, né, mano? Lembro quando eles liberaram uma demonstração desse jogo Peguei uma espadinha ali Pá, esqueci de tirar esse tutorial aí, cara Tô bicho bem feio, né, cara? Pelo amor Vem, irmãos, vem Eu não tenho problema com vocês, irmãos Mas se vocês vêm pra cima de mim Não me resta outra escolha A não ser Esfolar vocês vivos Então vem Vem, filha, vem Tá falando demais Ó o que eu tenho pra ela aqui, ó Vem que vem, filha Vem que vem E aí? Nós vamos ver como você afastou contra as Hecatonquerias Olha só que nojo, cara Aquelas tetas ali devem estar cheias de bicho Cara, a textura desse jogo não é bonito, né? Ah, os bichos, os bichos se juntaram Viraram Mega absurdo Ah, beleza Sai daí, Cleito Sai daí, Cleito Sai daí Vem Vem, só vem Então vem, cara Vai te catar Ai, meu barrigado Ah, olha isso, cara Cara, já nem me lembrava mais dessas cenas, tá ligado? Tanto tempo que eu não jogo É uma delícia sem fim Pra cá, pra cá Aí, cai aí Olha lá Dá nessa pata aqui, ó Nossa, ele mirou Ah, sentiu, né, filho? Vem, vem Vem, vem, vem Tá na patinha Na patinha Nossa O Cleitão é tão doido, cara Olha lá Na cabeça Tô preso Ah, sentiu, né, cara? Agora já era pra ti, querido Já era pra ti Defesa Cena clássica, né, gurizada? Usa a arma do inimigo pra cortar ele Já era Já era pro teu bichinho O Hecaton Ah, cara, esse bicho, olha Esse gigante ali, meu O Briareu tá Fussado, né, que E aquela fúria ali, meu Não passa uma Uma agulha No Briox, tá ligado? Ela tá sentindo que vai pro saco Olha só Olha só que delícia isso aqui, cara Um hack and slash furioso, né, mano Olha aí Que Deus do livro, cara Aí passa pedra por cima do cara E tipo Tá ligado? Nada acontece Matador, queridos Matador Vambora Pula aí, cara Pula aí A escalada dele aqui Melhorou também E olha aí Olha como eu tô tremendo Tremendo de medo disso Só um Esparta, né, mano O Briareu é gigante, né, cara Acho que ele é mais alto, cara Mais gigante ainda Que o Cronos Olha só que bicho Que bicho infeliz, cara Tá ligado? O cara preso ali E o bicho ruendo pra ele cair Ô desgraça O que que vocês tão fazendo? Ah, vocês tão presinho Pera aí que eu vou libertar vocês Eu vou primeiro aqui, ó Primeiro aqui Tá Agora eu liberto Ó o Cleitão Só na manha E ele se matando lá, tá ligado? Ah, mas eu não curti Vem cá a cabecinha Vem cá a cabecinha Vem cá a cabecinha Beleza, gurizada Entrar aqui pra... Aqui tem um esquema Já foi pego, né? Se eu não me engano é um coletável, cara As caixas de vida ele tem que abrir As outras ele bate em cima Olha a marra do Clayton Só caminhando, tá ligado? Eu não vou te enganar como a minha irmã Ele tem um marco que eu nunca vi Ele é o que? Ele vai nos liberar das brancas da Fúria Ele é curto, deixe de longe Já era Vai pra lá Desimei, tá ligado? Desimei todos eles Vai cair mais um pouquinho Nossa, agora vem até besourinho, tá ligado? Nossa, não gostei Vem cá Nossa, buguei o bicho Vai mandar mais? Só vem Olha lá, meu Ah, peguei um que já tava morto Tá aqui também Aí, meu Não tem pra ninguém, cara Não tem pra ninguém Bom, ainda bem que o Kratos Tem um pano pro baixo Imaginou? Naquele pulo ali O pirocão assim Você é doido, filho Tá não Não vem? Vou pegar essa espadinha aqui, né, mano A gente nunca sabe Mas beleza Vambora aqui Pegar a vidinha, né, cara? A gente tomou uns danos ali Pegar uma vidinha Dar uma abaixadinha aqui, ó Ah, é uma levantadinha, na verdade E eu acho que agora Ah, agora a engrenagem funciona Ah, pai Aí sim E esse não aprende, né Ah, tá lá Esses também não aprende, né, cara Tão sempre tomando nos olhos Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai, vai Até as tripas, né, meu Bom, acho que agora ninguém mais atrapalha Agora sim, mano Liberou 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 a passagem Aí Personagem do multiplayer Mais um Agora tem mãos Barbaridade Defesa, né Só me lembra Bora Ah, não tô curtindo Não tô curtindo isso aí Ah, não tô curtindo isso aí Agora, filho Olha só Olha só Desabou a casa Geralmente Geralmente Ah, ele vai mandar os bichinhos aí Ah, não gostei Ah, não tô curtindo isso aí Ah, não tô curtindo isso aí Ah, não tô curtindo isso aí Nossa, eu enterrei no chão Tu viu Ah, mais uma Ah, vai mandar mais bichinho Olha lá Ah, agora Agora já era Agora já era Ah, não tô curtindo isso aí Ah, não tô curtindo isso aí E aí, que grosso Tá morto Bom, gurizada, e é isso aí Vou jogar um pouquinho aqui com vocês, né, cara Deu meia hora de vídeo aí Mas, caras, eu queria ir em frente, tá ligado? Só que eu não posso ir porque em frente tem peitinhos E peitinhos Então, vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal A todos um grande abraço Acredito que a maioria aí do canal curte Porque muitos vieram dos vídeos que eu fiz de igual da vó Então, espero que tenham curtido mais esse vídeo A todos um grande abraço E até a próxima Fui!